Vem pra farra do maestro Irmãzinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou Você brincou com o meu amor Me vi, sou só, sofrendo demais E você? Saio à noite a procurar o som do H Bora, Carla! Esse som me fez, fez apaixonar Vou voar, vou voar Vou voar, vou voar, vou voar E joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão Vai pro milho! Para aí, meu suma X, pra cima, mano! Tu sabe que para Porque o mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério E tu sabe aquele amor? O amor que eu senti assumiu Quando soube, tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um Pedir pra voltar Mas na, 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 na Quero um conselho, procura outra Hoje eu mudei, nós somos trouxa Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Canta comigo Só quem sabe vai cantar Estou dividido É uma dor Eu não tenho nada Desde que ela voltou Fala pra mim se dá difícil Difícil é decidir Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar O que que você fez? Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas tem aquela que chega e bagunça Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Bora meu parceiro Cássio da Bras Mas veio você Quem sabe cansa Pra me ensinar O que é o amor Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Aonde? Aonde? Corriê com ti Você sonhou Noi vá Que faça amor Contigo E aqui com a gente fazenda uma vizinha cordial O carro Meu parceiro Emerson Martins A janta DJ Emerson Martins Ele reta Direto de Campanão A cidade do cimento Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que Vem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Decide de uma vez Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos O amigo Hamilton O Anderson Pescaros Também um abraço Comecei Maurício A se vou Nunca te valorizou Ela nunca te amou Sempre nome da melhor chapa mista da praça Maré Pink Maré Pink Vem melhor nunca Assim eu vou virar É, é Não caja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor O meu parceiro Ego Mandela Pelo amor Maré Pink Maré Pink Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim tão bem Alô, Maís! Alô, Rodriguílio! É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me ama Que eu ligo chorando pela mão Agora a Carla pra cima Ela tá de volta no rock, mano Porque me apaixonou por ela Me fez cagir É a última vez Estou convestida Estou bem com você E não vem comigo Daiane, minha amiga Rose Um abraço! É a última vez É a última vez Estou convestida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci Mas é a última vez Manda a batidão do Melody! Batidão do Melody! Assiste no batidão Deixa, deixa no batidão Bora, Bruno e no show Bota pra tocar Um, dois Um, dois, três É surreal É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Tá difícil! Difícil ouvir A voz do coração E o quê? Se eu sinto que quem Está quase certo é a razão Diz pra mim! Então De meio a decisão Vou contar de um De um até dez Eu vou! E vou esperar Alô, é de pop! Cucu! Que me dê motivo Pra quê? Pra que eu possa ficar Eu vou! E vou esperar Te amar Como vou te esquecer Se tudo me lembrava você Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto Sua voz Sussurrar Que sou meu E quem souber Solta a voz e canta! É você Que se perdeu A luz Você ama Te amo Tanto Me faz Sentei vontade De viver Ficar pertinho De você É como É como Sonhos lindos E o Martins Tão lindo Lindo Alô, Gabi! E amiga Maísa Um abraço pra você também Rodriguinho Alô, Lucas Raiane 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 Alô, Gabi! Alô, Gabi! Canta-me alto, L! Alô, Gabi! Não aguento Vigar Que acabou Alô, Gabi! Alô, Gabi! Raiane Bora aí, menницу Mat priceji Pra cima, mano Tá difícil Segurar Te esconder o que aconteceu Manda um abraço do carinho também Meu parceiro Mateuzinho, Patrick E a nossa amiga Pauli lá de Castanhal Rapaziada da cidade modelo Sejam muito bem-vindos A melhor amiga é minha amante Meu caso escondido, você não percebe Que passo com ela várias noites Você sabe cantar Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive o contor De falar mais Esse meu defeito não matou Você perde o meu amor E o que fazer eu sei Então menina, como Ei, Alexi! Ei, Alexi! Você, talvez seja confusão Ilusão de um coração Não faz o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paz Efeitos de paz Joga pra cima Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Eu Te dei o céu, a lua O meu mundo Quem sabe canta! Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Começou Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me enganei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Que posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Vamos lá, Bruninho! Bruninho, show de espabante da visão Bruninho, show de espabante da visão Bora bota a pressão, maestro! Bruninho, show de espabante da visão Jega lá pra cima! Bruninho, show de espabante da visão Bruninho, show de espabante da visão Tudo assentadão Fumado, baseadão Vai, tudo assentadão Fumado, baseadão Tudo assentadão Fumado, baseadão Vai, tudo assentadão Fumado, baseadão Tudo assentadão Fumado, baseadão Começando na pressão Esse é o maestro O terror da piranha Também caçada Nem Juliana Também Fernanda Quicando na minha banana Também Fernanda Quicando na minha banana Joga a mozinha pra cima Só quem tá solteiro Só quem é sincero Bate na palma da mão Palma da mão Quem é do pai Sandu Aí dá um grito E a galera do Leão Será que tem algum flamenguista hoje aqui? E a galera do Coriça Põe a mozinha pra cima E grita E a galera do Castanhão Bruninho Bruninho Chim FT Ah, só essa amiga Vira pra tomar banho de bici Mas tem que bicicar Focinha pra pôzer Entra no piilo Entra no piirão Entra no piirão Entra no piirão Vem pra Baratela com a Bruninho show Tá botucada, tá lá na tua boca Vai Bruninho, vamos lá Vai Bruninho pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Bruninho show, pega ela e bota pra mamar Vai Bruninho no chão, bota pra tocar Um, dois, um, dois, três, oh Conga da Conga, 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 Conga Fica o Mandela Ai, beca, vem, ai, beca, vem Ai, beca, vem, ai, beca, vem Caiu no meu papinho, já é Fima, filma, senta, encosta, tu fica de quarto no bota-bota Bora, Leozinho Toma, bala, toma, bala, toma, bala, toma Toma, bala, toma, bala, toma Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em sentar Pedindo pix pro cara que é bigode Encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em sentar Pedindo pix pro cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job E aí meu parceiro Coco, bora pra cima você Pix pro cara que é bigode O responsável pela luz pode apagar tudo A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora A xerequinha, xerequinha, vai Fica a xerequinha Trabalhando a noite Tá ligado que nós vai tacar machi A catona tá querendo o pai E ela vem, quer saber, minha localiza Atenção, Kaique A reta palida Atenção, Kaique Tô na potente Aqui no bar, rápido, olha, Kaique Tô na potente Vivendo meu presente De um passado recente Jopa do 244 de parcelas Pede foto Rende que eu te boto Rende que eu te boto Rende que eu te boto Na garupa da moto Rende que eu te boto É DJ, moleque Joga a primeira pra baixo Joga a segunda pra cima Ela aposta nos stories Querendo sair na mídia Trabalhando o 244 de parcelas Rende que eu te boto Na garupa da moto Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Joga pra cima Joga pra cima Tô sem freio 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 Bora Martins Tô sem freio Tô sem freio É DJ, moleque, bom Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxar pra mansão Anderson Santos e você Seu ministro de Madama Eu vou dar uma jabada Alô Jackson do Doni Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxar pra mansão Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxar pra mansão O Kaique de saídas é quem domina a parada Bora atrás do paredão Que eu vou te dar lhe as cabeçada Atrás do paredão Um abraço meu parceiro Ladrão Filipinho Barbeira Bora Filipinho Atrás do paredão É cabeçada de ladrão Atrás do paredão É cabeçada de ladrão O Kaique de saídas é quem domina a parada O Kaique de saídas é quem domina a parada O Kaique de saídas é quem domina a parada Bora atrás do paredão Que eu vou te dar lhe as cabeçadas Eu fudei do devagar Ela disse acelera Eu fudei do devagar Ela disse acelera Eu fudei do devagar Ela disse acelera Levaram a moleca do irmão 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 Engravidaram a muleca do irmão Engravidaram a muleca do irmão Engravidaram a muleca do irmão Poxa, engravidaram ela, devolveram Devolveram a muleca do irmão Bagunçaram, mas devolveram Devolveram a muleca do irmão Devolveram a muleca do irmão Devolveram a muleca do irmão Se tanto fumar bagunha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um ex Que ex Que se for da porra toda Eu vou tacar toda a você Eu vou tacar toda a você E se for da porra toda eu vou tacar toda a você Vem guaca encaixando A sessão do toma do meu vaga Vem guaca encaixando Vem guaca encaixando Vem guaca encaixando E na favela o clima é assim DJ Bruninho chegou Começou por donzinho Taradas do bairro jogando em mim Taradas do bairro jogando em uma batida Eu te mando assim que funciona Eu te mando assim que funciona Bota jereca por cima da nana conta Bota jereca por cima da nana conta É o DJ Bruninho show Ele vai te botar Vai te botar Vai vai bota Vai vai bota Vai bota Vai bota Vai Berninho Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. ser adeus